Giardias é uma infecção intestinal causada por um parasita microscópico que é encontrado em todo o mundo, especialmente em áreas com más condições de saneamento e água contaminada. A giardias é marcada por cólicas abdominais, flatulência, náuseas e episódios de diarreia aquosa. A infeção pode ser causada por parasitas encontrados em riachos e lagos do sertão, bem como no abastecimento municipal de água, piscinas, banheiras de hidromassagem e poços. Giardias também pode ser transmitida através de alimentos e contato pessoa a pessoa. A contaminação por giardias geralmente desaparecem ao fim de algumas semanas. Mas você pode ter problemas intestinais muito depois que os parasitas se foram. Vários medicamentos são geralmente eficazes contra giardias, mas nem todo mundo responde a eles. Prevenção é a melhor defesa. Algumas pessoas com giardias e nunca desenvolvem sintomas, mas ainda carregam o parasita e podem se espalhar para os outros por meio de suas fezes. Para aqueles que ficam doentes, os sintomas geralmente aparecem uma a duas semanas após a exposição e podem incluir diarreia aquosa, fadiga ou mal-estar, cólicas abdominais e inchaço, arroto com um gosto ruim, náusea e perda de peso. O médico pode prescrever medicamentos para matar o parasita. O tratamento também diminui as chances de transmissão da giardias e para outras pessoas. Seguir as orientações médicas é importante para que a infecção não volte. Em caso de diarreia, é importante comer pequenas quantidades de comidas leves até que o paciente se sinta. Também é importante se hidratar, principalmente no caso das crianças, que sofrem desidratação com mais facilidade. Algumas pessoas com giardias e têm dificuldade temporária para digerir leite e produtos lácteos. Isto é chamado de deficiência em láctase. Se você ou seu filho tem esse problema, evite esses alimentos durante pelo menos um mês. Em seguida, adicione-os lentamente de volta nas refeições diárias. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. E aí